No castelo das pedras sertanejas, brilha o sonho do povo brasileiro. Belmonte, Belmonte, quem te conhece que conte, Belmonte, Belmonte, reino do reino do novo horizonte. É misticismo, religião, é um reinado em pleno sertão, simbologia, mitologia, Dom Quixote, Dom Sebastião. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro, nordestinando, suacionando no reino do reino, da pedra do reino. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro, nordestinando, suacionando no reino do reino, da pedra do reino. No castelo das pedras sertanejas, brilha o sonho do povo brasileiro. No reino da pedra do reino, o rei encantado chegou, na caminhada, na cavalgada, na simbologia do amor. Belmonte, 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 quem te conhece que conte, Belmonte, Belmonte, reino do reino do novo horizonte. É misticismo, religião, é um reinado em pleno sertão, simbologia, mitologia, Dom Quixote, Dom Sebastião. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro, nordestinando, suacionando no reino do reino, da pedra do reino. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro, nordestinando, suacionando no reino do reino, da pedra do reino. Eu vi o povo cantando, dançando e louvando ao pioneiro, nordestinando, suacionando no reino do reino. Legenda por Sônia Ruberti